Quem está entrando agora na universidade pode encontrar dificuldades em algumas disciplinas como cálculo e a língua portuguesa. E para ajudar o aluno existem cursos online que são de graça e as inscrições vão até o dia 31 de agosto. Confira agora as modalidades oferecidas. Orientações para trabalhos acadêmicos, normas para trabalhos acadêmicos, informática básica Word, informática básica PowerPoint, conceitos elementares de matemática, matemática básica 1, matemática básica 2, língua portuguesa, noções de libras, geometria analítica, vetores, cônicas, retas e planos e matemática financeira. As inscrições podem ser feitas pelo site clicando em SEAD. Mais informações 3946 1057.